Então a gente faz, ó, jardineira, mamãe eu quero, mamãe eu quero, jardineira, aurora, Suzana, Suzana, é... Mulata assanhada, é boa, um sambinha, um sambinha bacana. Samba do Ernesto, samba do Ernesto. Oito das folhas do carnaval. Ó, demônios da garoa. Ele tá tudo animado pra cantar agora, viu? Quem parte, leva a saudade. Essa daí, ó, essa daí é a última, é pra encerrar. Então, ó, a gente vai primeiro, aurora, aurora, mulata assanhada. Mamãe eu quero, mulata assanhada, aurora, agora aquela, Suzana, e aí, pra encerrar, quem parte, leva a saudade, tá bom? Tá com a playlist pronta. Tá com a playlist pronta.